E aí 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 Nós ainda não estamos Não, não, não Estamos ao vivo agora Vamos ao alerta Beleza Boa noite, boa tarde ainda, né? 17 horas ainda, né? Gente, vocês vão me desculpar, fazer minhas desculpas Antecipadamente, tô com nervosismo, né? Tô com duas pessoas fantásticas Aqui, recebi a incumbência de Mediar essa live Aqui no canal Da Achoca Enfim, falar um pouquinho, né? Quem chegou aqui agora, tava passando aí pela internet Acabou, clicou num link e caiu Aqui, né? Vocês estão no Facebook da Achoca do Brasil A representação da Achoca do Brasil Pra quem não conhece A Achoca, ela É uma organização, né? Um movimento global Também tem um formato de organização Que desde 1980 Têm fazendo um trabalho aí De reconhecimento de pessoas Lideranças, né? Na perspectiva do Empreendedorismo social, né? Os criadores da Achoca O Bill Drayton É a pessoa que cunhou aí o termo Do empreendedorismo social, né? Muito na perspectiva desse indivíduo Realizador, né? Que constrói Que tá tentando criar mudança Impacto sistêmico, né? Tô num ambiente muito seguro aqui Com essas duas pessoas maravilhosas Pra falar muito antes dos negócios De impacto social, né? Onde que as pessoas realmente Tavam com outro olhar realmente Sobre o que que era realmente O olhar pro outro Essas questões Acho que vai ser uma coisa Que a gente vai explorar muito aqui hoje Nessa 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 live Essa live é uma série, né? Da Que a Achoca criou Que tem o título de O mundo de pessoas que transformam Essa que vocês estão aqui hoje A gente vai falar um pouquinho Sobre as dimensões Da humanidade, né? De quem que é essa humanidade E Eu sou o João Souza Eu sou um dos fundadores Do Favela Que é uma organização social Que tá aqui Em Belo Horizonte E Hoje Falo que eu sou entusiasta Da perspectiva De olhar pra futuros Pensar futuros Por uma perspectiva de inclusão E como eu falei, né? Fiquei muito feliz E muito Agradecido Com o convite Por estar aqui Na mediação dessa live Porque primeiro, né? Eu nasci, cresci E moro até hoje Numa favela Aqui em Belo Horizonte Por isso o nome da organização Também chama a favela E a arte, né? E pensando a perspectiva Não só da performance Mas como tecnologia Também É um dos primeiros contatos Que a gente tem Pra a gente poder começar A pensar o futuro, né? A gente consegue criar coisas Que não existem No nosso ambiente Começa a conseguir imaginar Novos mundos Ou mundos possíveis Então, pô Vou só falar Mais ou menos sobre ela Mas ela vai falar muito mais Que é a professora Pesquisadora Que é a Rosana Paulino Que tá aqui comigo hoje Tô muito honrado Dela estar aqui Também vou estar com uma pessoa Que recentemente Eu tinha até postado Que eu tava lendo O último livro dele e tal Então, né? Também tem um apreço Muito grande Que é o Aís do Crensa Que é um ativista Um pesquisador Uma pessoa que tá aí Trazendo muitas também Visões sobre essa perspectiva Do que é a humanidade E sem mais delongas E correr o risco também De não fazer jus A apresentação Que os meus colegas Aqui merecem Eu queria passar A palavra pra Rosana Pra ela fazer As devidas apresentações E tudo E eu vou ficar aqui Como vocês que estão aí Do outro lado Como um ouvinte Um aprendiz aqui Eu tô muito empolgado Pra ouvir muitos deles Já curtinho a apresentação Então, boa tarde A todos e todas Que estão acompanhando a live E eu gostaria Primeiramente De agradecer Pela oportunidade Da conversa Pelo convite E estou bastante animada Porque acho que são questões Que a gente tem que colocar E que devem estar na pauta E eu gostaria de falar Um pouquinho Na minha formação Eu sou artista visual Já há mais de 25 anos Na área Tenho a graduação Pela Universidade de São Paulo Embaixarelado Em artes visuais Também um doutorado Pela mesma universidade Tenho trabalhado Como professora Como pesquisadora E como artista visual E eu gostaria de falar Que tudo Os meus posicionamentos As questões Que eu vou levantar Os meus pontos de vista Eles vêm muito Da minha ação Como artista E também Como professora Então é do ponto De vista Da artista É do ponto de vista De quem cria imagens É do ponto de vista De quem observa imagens Que eu vou colocar A minha fala Em vários momentos Eu acho que ela vai Nós estávamos conversando Agora há pouco Eu e o Ailton Em vários momentos Eu acho que as falas Vão tangenciar Talvez uma a outra Por conta De estarmos De sermos Os dois Partes De grupos Que são preferidos Grupos Que não são Hegemônicos Então obviamente Questões As questões Podem tangenciar Porque os problemas São muito parecidos Então Nós recebemos Duas perguntas Da Choca Foi nos enviadas Duas perguntas E eu vou tentar Em 15 Talvez 20 minutinhos No máximo Responder Se é possível Responder Eu acho que não é Eu acho que é muito vasto O campo é muito vasto Nós vamos colocar Que é muito difícil Precisaríamos De muito mais tempo Mas eu vou tentar Responder aqui Ou pelo menos Colocar algumas Inquietações Que foram levantadas A partir dessas perguntas Então a primeira pergunta Que é O que precisamos Repensar Sobre a construção Da ideia De humanidade Para construir Os futuros Possíveis Mais potentes Então acho Para mim A questão Já veio Do ponto de vista Do que seria Esse humano O que seria Essa humanidade Que define o universal E uma coisa Que me chama Muito a atenção Eu tenho trabalhado Nos últimos sete anos Da minha carreira Pensando Sobre a questão Do racismo científico Pensando As intersecções Entre arte E ciência Pensando As intersecções Entre as representações Do outro Nesse outro No caso Mulheres Negros Negras Indígenas Enfim Os que não são Pertencentes A um grupo dominante E pensando Ampliando um pouco Essa reflexão Eu pensei A minha fala Baseada Em três questões Três fatos Na realidade Que aconteceram Comigo Que eu senti Que aconteceram Comigo Que eu senti Que me levaram A pensar Talvez A ampliar O que seriam Esses dados De viver Em sociedade Vamos dizer assim E quando a gente Fala em humanidade Também Primeira coisa Essa humanidade É o que? Essa humanidade É o elemento Indivíduo humano Esse indivíduo humano Parte da onde? Mas esse indivíduo Essa definição De humanidade Ela também vai passar Por aspectos como Natureza Cidade Ciência Urbanização Conhecimento Ou seja Todo o mundo Porque as coisas Não são separadas As coisas Não são separadas E uma É resultado Da outra Então quando eu vou olhar Por exemplo A questão da natureza Uma questão da ciência Está terminada Obviamente Pela questão De um ponto de vista Do ser Entre aspas humano Porque essa definição Tem que ser pensada Vamos dizer assim De um ser vivo Que pertence A uma determinada espécie Que é Essa espécie O homo sapiens Sapiens Então o que aconteceu Comigo Os três pontos A partir dos quais Eu vou pensar Essa primeira resposta Seriam três experiências Pelas quais Eu passei Então a primeira Foi Em 2014 Quando eu estive No Bellagio Center Como convidado Eu fui convidada Pela Fundação Rackfeller Para ir como pesquisadora Para o Bellagio Center Que é um local Que fica em Bellagio Na Itália Já perto dos Alps Então o que acontece Eu fiquei lá Durante um mês Pesquisando Pesquisando Pensando E lá Comecei a realmente Entrar nessa questão Do racismo científico E tinha uma coisa Que é um local Muito bonito A Bolsa foi Uma experiência Extraordinária Mas na primeira semana Todas as vezes Que eu me deslocava Do meu ateliê Para o prédio principal Onde aconteciam As refeições Eu ficava Extremamente incomodada Eu ficava Extremamente incomodada Tinha uma coisa Que estava Me cutucando Eu não sabia O que era Eu tinha que andar Cerca de 12 minutos A pé Por dentro De um jardim E aquilo Eu não sabia No primeiro momento O que estava acontecendo Estava me deixando Incomodada Até eu perceber Que o que estava Me deixando Incomodada Era a própria Existência Do jardim Era a própria Organização Do jardim Eu percebi Que eu estava Sentindo falta Na realidade De uma ideia De natureza Que era uma ideia De mata Uma ideia De floresta Uma ideia De natureza Que é muito Particular do grupo Do qual eu venho Então pensando aqui Na questão das religiões De matrizes africanas Pensando No fato De uma pessoa Que nasceu Num bairro Que era acertado De árvores De mato De rio De rio Embora Não tenha Na cidade De rio Mas numa Num bairro Que até pouco tempo Tinha sido uma fazenda E que foi loteada Então para vocês Vocês percebem Como Deveria ser Em termos de natureza E isso foi Me levando Essa visão Foi Determinante Para eu entender Uma ideia De ordenação De mundo E uma ordenação De mundo Que vai contrapor Questões como O que é Souvagem O que é Civilizado O que é Ordem O que é Desordem Tudo entre aspas O que seria Primitivo E o que seria O racional Então por que Eu coloco isso Porque isso é Uma base Que vai permear Também Toda a sociedade Brasileira O tempo todo A partir do momento Que a gente Encontra uma cultura Que é uma cultura Europeia Então a partir Daí Eu já comecei A pensar Quais seriam Essas definições De ordem Vamos dizer De ordenação De natureza De espaço E de pessoas Então isso foi um dos dados Que me chamou A atenção Uma outra experiência Que eu tive Foi Em relação A 2000 Do ano passado Na realidade Quando eu estive no Rio Eu estou no Rio Pesquisando já Há muito tempo Para tentar entender A questão De como o Brasil Ocupou Os seus espaços E empurrou Algumas populações Para as margens Como se dá Toda essa Questão De ordenação E foi quando Eu passei Pelo Campo de Santana Eu não conheci O Campo de Santana Quem é do Rio de Janeiro Conhece Quem conhece Mais ou menos O Rio de Janeiro Conhece esse local Que eu fui passar Pelo Campo de Santana Que é um jardim Também Com pretensões De jardim europeu E passando Pelo Campo de Santana Eu vi um monte de cutia No local E aquilo me chamou Muita atenção O que vocês mais Estão fazendo aí Para isso que ninguém Mais está ouvindo as cutias Gente, aquilo é uma cutia Isso é uma anapaca O que é aquilo Só são esses bichos Ficam aí Mas é uma cutia O que é que essa cutia Está fazendo dentro Do jardim Mas elas sempre Estiveram aí E aí eu comecei Aquilo me fascinou De uma maneira Que eu comecei A me dar conta Também De que dentro Daquele espaço As cutias Elas davam A impressão De um exótico Era um Para se chamar A atenção Era um dado Quase como Uma ideia Do exótico Dentro do jardim Mas exótico Numa cidade Como o Rio de Janeiro Que tem toda aquela Natureza pulsante É a própria ideia De jardim A própria ideia De jardim Ordenado Vindo De uma ideia Europeia Essa própria ideia De jardim Já é exótica Ao ambiente É ela que é estranha Não é a cutia A cutia está no lugar dela O que está errado ali É a ideia De jardim Então Isso também Novamente Me chamou A atenção E nos dois Últimos eventos Que eu tive Outro fato Dois fatos Que me chamaram A atenção Um Numa das lives Que eu participei A mais recente Quando Claudinei Roberto Que é Um pesquisador Um Um historiador Um artista Chamou a atenção Para a gente De que A ideia De harmonia De beleza Do corpo humano Está centrada Num molde Que seriam Oito cabeças E meia Então Um corpo Unido Um corpo De aceitado Teria oito Cabeças E meia Esse seria Um corpo Harmônico Dentro da ideia De representação Visual De representação De arte Mas que cabeça É essa Que corpo É essa Da onde ele vem Então Vou colocando Tudo isso Junto Por quê? Porque as coisas Não estão separadas Quando a gente vai pensar Uma ideia De Quando o Brasil Porta uma ideia De jardim Automaticamente Ele renega Uma ideia De natureza Renegando Essa ideia De natureza Ele renega Também Aqueles grupos Que estão ligados A ideias De natureza Que são Diferentes Das ideias Que são importadas Então Essa ordenação Do mundo Que eu estou Chamando aqui De ordenação Do mundo E essas ideias De ordenação Em geral Elas já começam A definir O que seria humano Dentro dessa definição Do ser humano Os grupos Que não entram Numa determinada Ordem Não são Ou eles são Colocados de lado E isso tem Implicações Profundas Em todos os campos Como eu falei Eu trabalho muito Com essa ideia De ciência Eu venho trabalhando Muito com a ideia De arte e ciência Então A ideia De que Existem populações Existem grupos Que não entram Numa determinada Ordenação Vai fazer Com que Esses grupos Sejam próximos Da natureza Sejam colocações Próximas Da natureza Só que a natureza Dentro de uma visão Judaico-cristã Cristã Essa visão Judaico-cristã Também é muito ruim Do que é A natureza A natureza No sentido Da floresta A natureza No sentido Da mata A natureza No sentido Daquilo Que tem que ser Domado Então Quando a gente Vai pensar Por exemplo A questão Dessa cultura Do judaico-cristão Que acaba sendo Base do Brasil A gente vai ter A questão do Gênesis Onde tem O jardim Que é a coisa boa O jardim do Éden E onde Adão É dado Nomear Os animais Ou seja O domínio De um determinado Modelo De humanidade Sobre a natureza E é esse domínio Sobre a natureza Que vai Até hoje Vamos ter ideia Como a gente tem aqui De que você pode Por exemplo Derrubar mata Que é sinal De progresso Derrubar mata Para botar boi Entendeu Para botar boi É o aproximar De determinados Corpos Da natureza Que vai fazer Com que mulheres Negras Recebam menos Anestesia Na hora de parto É o aproximar Determinados Corpos De uma visão Muito negativa De natureza De uma natureza Que não é valorizada Que vai levar A essa animalização De corpos E atirar A subjetividade Desses corpos Atirar a subjetividade De si Que seria Humano Então a pergunta Que eu recebi O que precisamos Repensar sobre a construção Da ideia de humanidade Para construir futuros Possíveis Mais potentes É essa própria ideia De onde vem essa ideia E o que ela implica E o que ela implica Porque como a gente fala De implicações Essas implicações Estão ligadas também A questão Do que é conhecimento Quem pode gerar conhecimento Quem tem seu conhecimento validado Quem é considerado Humano Enfim Você ter toda uma parte De organismos E aí eu gosto de usar a palavra De organismos Porque vai afetar Os seres Esses grupos Que não se enquadram Dentro dessa definição Inicial De humano Que é uma Definição Branco-europeia Judeo-cristã E também Vai impactar Toda uma concepção Todo um modo de vida Que vai desde Como eu falei Vai desde Uma ordenação Das cidades Uma ordenação Da natureza Uma ordenação De conhecimentos Então O que seria Essa humanidade Então acho que Essa é a primeira questão A outra questão Que nós recebemos Deixa eu ver como é que Eu estou aqui De tempo Acho que eu estou aqui Com uns 15 minutos já Né A outra questão Que nós recebemos Seria do que podemos Nos manter Para seguir no frente E chegar em um mundo De pessoas que transformam Né Então assim Transformam o que e como Então acho que Primeiro transformam O que e como Então sem essa Essa questão De se pensar Nesses grupos Que ficaram à margem Eu acho que não dá Para pensar Então transformam O que e como Né E pensando que Esses grupos Que ficaram à margem Eles têm Tecnologias Que não são reconhecidas Que não foram reconhecidas Pelos grupos Que fizeram Essa ordenação De mundo Que fizeram Essa ordenação De mundo Que baniu Pessoas Baniu Sistemas De pensar Baniu Pessoas Pela sua Cor da pele Pelos seus Modos de vida Né Então é trazer De volta Eu penso Algumas tecnologias Que já são No caso Dos grupos negros Vou falar Que é a questão Principalmente Como uma pessoa Negra Que são Tecnologias Que já existem Eu diria Até tecnologias Talvez Do que eu chamaria De aquilombamento Que a gente Tem visto Ressurgir Com alguma Potência Ultimamente Então não Até essa ideia De aquilombamento Ela vem Tomando força Em determinados grupos Os grupos negros A ideia De quilombos urbanos Em São Paulo Nós temos Por exemplo A questão de locais Como o aparelho Alizia Mas também Eu penso A quilombamento Como uma Recuperação De tecnologias Que já estiveram Presentes E muito fortes Nos grupos negros Então Ideias Por exemplo Como De Das irmandades Ideias De juntar As pessoas Ideias De Grupos De grupos Que podem ser Muito potentes No sentido De dar Uma ideia De pertencimento Lembrando Lembrando Que o samba Nasce Assim O samba Nasce No Rio de Janeiro Dessa maneira O samba Ele vem Daqueles Agrupamentos Feitos Pelas Tias Baianas Lembrando Que a importância Das mães Das mães De santos Na reconstrução Das famílias Na reconstrução Dos grupos Que foram Destroçados Durante O processo De escravidão Então As pessoas Esse destroçamento Chegando os indivíduos Sozinhos Destroçamento Da idade de família Quem vai Refazer Isso Quem vai ajudar Vai ser muito importante Nesse processo De reunião E de refazimento De famílias Que são as famílias de sangue Através de famílias Que não são famílias de sangue Não são famílias espirituais Ligadas à espiritualidade Então Essas tecnologias Para a gente se nutrir Para seguir no frente Pensar num mundo Transformar Num mundo Que possa transformar E valorizar Esses indivíduos Nós temos Do ponto de vista Da população negra Eu acho Que é a questão Da gente Resgatar Essas tecnologias Porque elas já existem Elas existiram Elas se fizeram Presentes Nas imandades Elas se fizeram Presentes Nos terreiros Elas se fizeram Presentes Nas religiões De matriz africana Então não é exatamente De uma religiosidade Que eu falei Mas de uma tecnologia Que já existe Já está aí Então Eu acho que sim Essa nutrição Que é a raiz Eu respondi Para uma menina Quando ela me perguntou Como é que você trabalha E você Num vídeo Uma vez Trabalhando com grupos Né E vi que você Só consegue trabalhar Conversando Com as pessoas Em grupo Delegando E pedindo opinião Eu falei Olha Eu venho De uma educação Que ela passa Por aí Eu venho De uma educação Que ela passa Por um conjunto De ideias Que se respeita Que tem uma questão Do respeito Para os mais velhos De uma troca De experiências Do respeito Inclusive A tudo Respeito A ser vivo Vindo De um grupamento Você vai tomar Um banho De folhas Então Isso é importante A gente pensar Isso é importante Pensar Que essa tecnologia Já existe Talvez a questão Seja a recuperação Dessa tecnologia Então acho que É de trás Para frente A pergunta Dois Na realidade É a pergunta Um A gente se nutre Primeiro Para repensar Essas ideias De humanidade Que de fato Uma humanidade Que não esteja Só limitada Inclusive ao ser humano Porque também Novamente Voltando a questão Cultural A questão De que Para grupos De matriz africana As árvores São entidades As folhas Têm poder Tudo isso Tem que ser considerado Porque quando você Muda Essa chave De mundo Ela muda Muita coisa Ela muda No sentido De que A natureza É respeitada Tem que voltar A ser respeitada Não se derruba E aí você Não tem vírus Porque a gente sabe Que essa Os vírus Que virão Cada vez mais Tem a ver Só na natureza Também Você não Coloca Uma hierarquização De mundo Onde só Determinados grupos Detém Conhecimento Detém dinheiro Detém poder Então Eu acho Que essa Nutrição De Que vocês Nos perguntam Podemos nos De ancestralidade No caso Negro Acho que isso É extremamente Importante Para a gente Rever Essa questão De humanidade Então Eu acho Que eu já falei 15 Uns 20 minutinhos Eu estou sem meu relógio Analógico Eu só consigo Plontar o tempo A partir dele Porque o celular É muito ruim E espero Que através Das perguntas Eu possa Me tornar Um pouco mais Compreensível A minha fala E eu gostaria Então De passar A palavra Para o Ailton Boa tarde Eu estava com Meu microfone Desligado Estamos todos Aprendendo A usar Essas Essas Tecnologias E Elas têm vida Própria Às vezes Elas mesmo Se desligam Mas eu vi Que eu estava Com meu microfone Desligado Quero agradecer Primeiramente Ao João Que nos introduziu Nessa conversa Foi Foi muito bom Foi muito legal Ele ter Convocado De certa maneira Os lugares De onde Cada um De nós Fala Foi muito Foi muito bacana Foi respeitoso Esse carinho Do João Com nós Com nós dois Aqui Com o Mílva E com a Rosana Ele já Explicou O campo De atuação De quem nos coloca Nesse debate Aqui Que é a Choca Essa fundação Que tem um programa Voltado Para diferentes Continentes E que no caso Da América do Sul Aportou por aqui Na década de 80 E As primeiras Turmas Digamos assim De pessoas Que foram pescadas De diferentes lugares Da vida brasileira Para serem apoiados Em alguma iniciativa Que estavam já Desenvolvendo Eu integrei um desses coletivos Então desde Desde meados Da década de 80 Eu tenho Alguma familiaridade Com esse campo De inovação De mobilidade Que a Choca Promove Em diferentes Lugares De vida Tanto de pessoas Que estão Nas suas comunidades Ainda muito Fechadas Até sujeitos Que já estão Atuando Nas economias De países E algumas regiões Do mundo Ela já teve Bons resultados Com estímulo A iniciativas Locais E hoje Ela é uma Fundação Que atua Em diferentes Contextos No mundo inteiro Até com uma Boa aproximação Com esse campo De novas Tecnologias Inclusão Digital Apropriação Mesmo Dessas ferramentas Que eram muito Exclusivas Do campo Institucional E das corporações E que A iniciativa Da Choca Achava importante Abrir O acesso A algumas Dessas Tecnologias Para pessoas Que estão Excluídas Por razão Histórica No caso De comunidades Indígenas Comunidades De favela Comunidades De periferia Do nosso país Só na década De 90 É que a Choca Começou a atinar Com a importância De reconhecer A iniciativa De pessoas Que tinham Inserção Muito profunda Nos seus coletivos E eu acho Que é uma Uma qualidade Boa Dessa ação Que é De estimular Pessoas Que têm Uma inserção Nos seus coletivos E que as suas ações Também são muito Configuradas Numa perspectiva De pertencer A um território E a um determinado Campo Digamos assim Das disputas Por direitos Eu comecei a atuar Na década de 80 Muito voltado Para a questão Para a questão Dos direitos humanos E dentro Dessa faixa Ampla De direitos humanos Eu me impliquei Com uma questão Que era muito Desprezada Na história Do Brasil Que era o direito Dos povos indígenas Eu estou falando Agora com vocês Daqui Do médio Rio Doce Em Minas Gerais Esse rio Que foi devastado Pela mineração Nós estamos aqui A margem Do Rio Doce Que é o Atu Nós de Brenar Que chamamos Esse rio de Avô E essa maneira De nos vincular A um território A uma cultura A uma perspectiva De mundo Ela orientou Muito as minhas Observações Sobre a tal Da humanidade Quero agradecer A Rosana Por ter Introduzido A questão Da arte E a possibilidade De ir no campo Da arte A gente observar Ser observado E questionar Alguns valores A arte tem mesmo Essa potência Maravilhosa Eu me sinto Totalmente Afiliado A esse campo Das pessoas Que se sentem Mobilizadas A fazer intervenções No campo das artes Seja na narrativa Que é uma tradição Da oralidade Mesmo Eu entendo Que isso também Está dentro Do campo da arte É uma arte A fala A poesia A poética As performances A dança São todas linguagens Que os nossos Povos indígenas E os povos De matriz africana Tem a alma Profundamente informada Por essas Por essas capacidades Aquilo que a Rosana Chamou de tecnologias A gente nasceu Com essas tecnologias E é maravilhoso É maravilhoso Porque Ela nos dá refúgio Num mundo De desigualdade No mundo Onde nós Sofremos Uma constante Negação Da nossa perspectiva De criadores De vida De criadores De sentido Então a arte É muito interessante A gente observar O tanto de pessoas Que vem das famílias Afrodescendentes Seja na América do Norte Seja aqui na América do Sul Que ocupam O campo da arte Em todas as suas expressões Desde a produção De objetos De arte Até expressões De arte Da subjetividade Da arte A música A dança A influência Que essas matrizes Culturais Imprimiram Na vida Do continente americano Ela é tão óbvia Todo mundo sabe disso Até os brancos Digamos assim Porque um dia Quando Elvis Presley Quis fazer alguma coisa Muito nova Ele deu um jeito De ver o que os negros Faziam E aí Ele puxou aquele Rock and roll Ah, o blue E tudo O cinema É carregado De influência Do pensamento E da estética Negra Os povos indígenas Você vai olhar A presença Dessa estética Ou dessa expressão De arte indígena Meio que Subalterna Nessas narrativas Digamos assim Que foram se consolidando Porque os povos indígenas Não disputaram esse lugar Historicamente Não disputaram E eu vou aproveitar Essa afirmação minha De que os povos indígenas Não disputaram esse lugar Para introduzir Digamos assim A minha fala Agora com vocês Tocando a questão De uma ideia De humanidade Eu disse a vocês Que eu estou aqui Na aldeia Crenar Que são 130 famílias Que estão fazendo A quarentena aqui Evitando pegar O contágio A gente vive Dentro de uma reserva Que já tem Uma característica De confinamento Não é um coletivo Que pode se mover Para todo lado A gente tem que ficar Dentro dessas linhas Demarcadas Desse território Historicamente Isso foi muito decisivo Para formar Nossas mentalidades Era mais ou menos assim Vocês não disputam O jogo lá fora Vocês fiquem aí dentro A ideia de reservas indígenas Nas Américas inteiras Ela é uma matriz Da cultura colonial Os colonizadores Chegaram aqui Quem não conseguiu Aniquilar Com suas guerras De ocupação Ele reduziu Os lugares Onde a gente podia ficar E eu acho Que vocês já ouviram Que na África do Sul Uma luta grande Do Mandela Foi contra as reservas Chamada Bantustão Que era o lugar Onde os brancos Permitiam Que as famílias negras Ficassem Quando não estavam Prestando serviço Para os brancos Então Quando não estavam No serviço Eles tinham que ficar Num lugar Que não disputava Com os brancos O shopping A livraria O cinema O teatro Isso não impediu Que esses povos Continuassem Criando e inventando Mundos Criando arte No caso daqui Das Américas A violência colonial Ela foi tão brutal Gente Que a ideia Era exterminar Não tinha uma ideia De coexistir Com a gente E Até a década De 80 Quando eu comecei A Digamos assim Entrar no debate Político E questionar Esse lugar Que estava Determinado Para o povo indígena Que era um lugar De extinção Que resultou Inclusive Em uma oportunidade De Mobilizar Os nossos parentes De várias Regiões do Brasil E criar O que passou A ser entendido Como movimento Indígena Então é muito recente Imagina A década de 80 E Alguns dos jovens Que estão me ouvindo Agora Talvez eles Imaginem Que os índios Sempre estiveram Transitando por aí Indo para a universidade Ou indo para as escolas Não é verdade Até a década De 80 Não havia escolas Para indígenas E não havia também Acesso de indígenas A universidade Nenhuma Até a década De 80 Não havia nenhum índio Em universidade Nenhuma E foi uma Questão muito Debatida Quando se abriu A possibilidade De escolarização Ou de estender Aos povos indígenas A experiência Do letramento Da alfabetização Os programas De alfabetização Nós perguntamos Se a gente queria Aquilo mesmo Como historicamente A gente sempre ficou fora A gente olhou Aquela abordagem Como uma abordagem Perigosa E uma das questões Que nós nos colocamos É Será que eles estão querendo Acabar com a diferença Que nos manteve vivo Até agora E sobre a qual A gente apoia Os nossos direitos Históricos E integrar a gente A vida brasileira De maneira subalterna E tomar os nossos territórios Porque como as leis do Brasil Desde a colônia Obrigam o Estado brasileiro A reservar algum lugar De sobrevivência para nós E nós não desaparecemos Quando chegou na Constituinte de 88 A gente reivindicou esses territórios Não mais como uma dádiva Mas nós reivindicamos esses territórios Assim como as comunidades negras Reivindicam terras de quilombo São territórios Não é um lugar transitório Nós não estamos ficando ali Enquanto a gente é selvagem E depois que a gente fica letrado E for para a universidade Nós vamos nos integrar A vida, digamos assim Civilizada A vida doméstica do Brasil A nossa história Ela é cheia de retalhos Nesse sentido Ela oculta muito Da realidade que constituiu Isso que nós pensamos Que é o povo brasileiro Essa ideia de um povo brasileiro Ela oculta o fato De que os brancos vieram Para colonizar essa região do mundo Mas eles vieram Para tomar posse desse mundo Eles não vieram compartilhar O mundo com a gente Eles vieram tomar posse Desse mundo E até hoje A posse desse mundo Está em disputa Quando vocês ouvem Um ministro dizendo Que vai aproveitar a pandemia Para abrir a porteira E passar a boiada Passar a boiada Em cima das terras de quilombo Passar a boiada Em cima das terras indígenas E passar a boiada Também em cima Daquilo que nós imaginamos Que é um bem comum Que são as florestas Isso que ficou Restrito Ao entendimento Do que é a natureza Porque as nossas crianças Até uma década atrás Ou talvez ainda aconteça isso Abrem um livro didático Na sala de aula E se põe diante De uma imagem Que mostra Os humanos Organizados Na urbanidade Nos jardins planejados Como disse a Rosana Onde nós somos a cutia Então é uma paisagem Onde o que sobra para nós Para essas humanidades Periféricas Ao projeto colonial Nós comungamos com as cutias Nós estamos ali Como um exotismo É exótico mesmo É uma pena A gente ainda conviver hoje Com uma mentalidade Que tem uma percepção Da nossa presença no mundo Como uma extravagância Por que a gente ainda Não se civilizou Digamos assim E aí entra uma observação Que me apanhou desde cedo Era a impossibilidade De juntar Esse grande projeto De Humanidade Que passava Obrigatoriamente Por cima Dos nossos territórios Das nossas diversidades culturais Das nossas diferenças Era uma monocultura Que estava sendo proposta Ao mundo E que avançou Com a ideia de globalização Ao ponto De que as diferenças Não tem mais lugar Alguns Alguns observadores Alguns críticos Consideravam Que a ideia Da globalização Ia dar uma oportunidade Para a emergência De muitas identidades E que a questão racial A questão identitária Ia ganhar força Eu observei Desde a década de 80 Que a máquina De produzir Globalidade Ela na verdade Ela dissolve As identidades E tenta acabar Com as diferenças Com as diferenças No sentido De diferenças Constituídas Como se nós Tivéssemos Que aceitar Todos O mesmo protocolo O mesmo protocolo Para a gente viver Para a gente viajar Para você pegar um avião Para você tirar um passaporte Para você morar na cidade É uma ideia De que o mundo Seria urbanizado E que quem não estava Dentro desse molde Ele ia ficar fora De uma ideia De um clube Um clube humanizado Um clube da humanidade Eu só consegui Organizar minha crítica Sobre essa ideia De humanidade Já Depois dos 50 60 anos Digamos que foi Nos últimos 15 anos Que eu comecei A botar em questão Pública Nos debates públicos A reivindicação Que está presente Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos Que nos apresenta Como se todos nós Tivéssemos acesso A tudo E eu olhava E eu via continentes Inteiros Fora daquele desenho E eu comecei A me perguntar Mas de onde vem Essa ideia De que nós somos Uma humanidade Quando que ela Quando foi constituída Essa narrativa De que todos os povos Tribos e nações Do mundo Constituem uma humanidade O que seria Aceitar também Que nós temos Digamos assim Mais ou menos A mesma governança Do mundo Que eu posso escolher Continuar na floresta Enquanto alguém Escolhe fazer uma cidade Não é verdade Quando alguém Afirma a cidade Afirma Afirma A urbanidade Afirma O princípio De colonização Do mundo Ele Destrói o meu mundo Ele não me inclui Ele destrói A minha possibilidade De mundo A única possibilidade De eu me integrar Naquele mundo É não sendo mais Eu mesmo Eu vou ser Uma reprodução Da mentalidade Das ideologias Que estão governando O mundo Para eu ser aceito Se eu for diferente Disso Eu vou ficar À margem Dessa Maravilhosa ideia De uma humanidade No século XX As instituições Que foram se estruturando Como a própria ONU O Banco Mundial A Unesco Essas superestruturas Que dão sustentação À governança Do mundo Por uma parte Muito central Que é a Europa A partir da Europa A matriz De colonizar o mundo Evolui E alcança Todos os cantos Da Terra Essa é a ideia Da globalização Onde tem resistência Onde tem o mundo árabe Por exemplo Eu não vou aprofundar A discussão aqui Mas o mundo árabe É uma invenção Assim como é uma invenção Né Esse mundo selvagem Ele é uma invenção Para facilitar O empoderamento De uma hegemonia Que governa o mundo Eu não vou ficar insistindo Aqui que essa hegemonia É branca Que todo mundo Vê Está na cara Né Quando a Europa Espirra O resto do mundo Pega pneumonia Então é isso A pandemia avançou Sobre o mundo Mas ela matou Muita gente mesmo Foi nos lugares Onde existe Uma subhumanidade Que não tem acesso A todo o aparato Que essa civilização Fantástica Desenvolveu Então essa humanidade Que deveria nos acolher A todos Ela é muito Excludente E ela quase que se configura Como um clube Um clube que só admite Gente que passa no scanner Daquele formato Daquela mentalidade Daquela ideologia Se você não estiver querendo As mesmas coisas Que o clube quer Você não entra Você fica fora E eu desde que eu nasci Eu me sinto Claramente identificado Com fora do clube Eu não tenho Nenhuma perspectiva Não faço Nenhum movimento No sentido De me incluir Nesse lugar do clube Aí tem até uma relação Com o fato De eu ter Na década de 80 Sido reconhecido Como um ativista Dos direitos humanos A ponto de ter Uma bolsa Da Fundação A Choca Mas que na evolução Política Crítica Que me fez Perceber essas diferenças Eu cheguei A botar em questão A ideia da inclusão Porque o motor Da ideia da inclusão Não somos nós Que ligamos O motor Da ideia Da inclusão Ele tem Uma centralidade Aí o seu som Desativou Então a tecnologia Tentando te sabotar Aí o som Desativou novamente E agora? Agora voltou Até quando Ainda estava falando? Ah, depois Você estava falando Você tinha começado A falar A parte Dessa Dessa Enfim Da questão Mesmo Dessa transição Que você teve Do processo De enxergar Essa Essa lógica Você estava na linha Da questão Da hegemonia ainda Que você estava Falando Da questão De você ter recebido A bolsa Da Choca O tempo Que eu passei Refletindo E desenvolvendo Uma crítica Sobre o lugar O lugar De onde Cada um de nós Se expressa Foi nesse caminho Que eu botei Em questão A ideia Do empreendedorismo Eu olhei Para um lado Olhei para o outro Falei assim Mas eu não sou Um empreendedor Principalmente Quando o SEBRAE O SESC O SENAI Todo o sistema SS E o próprio Governo brasileiro Começou com esse Papo da inclusão E um papo Da integração E a conversa Do empreendedorismo E fazendo um elogio Do empreendedorismo Como se um jovem Que nasceu Dentro da diferença Um menino Que nasceu Numa favela Ou numa aldeia Tenha a mesma Oportunidade De ser empreendedor E de abrir Caminho no mundo É uma narrativa E comecei A observar também Aquele papo Da superação Porque quem supera É sempre um indivíduo Não é uma comunidade E mesmo eu pensando Que eu queria fazer Alguma coisa Em favor da minha comunidade Do meu coletivo Que é vasto Porque são povos Não é só uma classe Uma classe de trabalhadores Uma categoria de trabalhadores Eu não estava reivindicando O direito dos professores Ou dos artistas De cinema Eu estava botando O debate Numa questão fundamental Que era o direito Dos povos O direito De povos Viverem como Acham que tem que viver E que Convoca uma ideia De liberdade De manter As suas tradições A sua memória De Explicitar Suas identidades Do ponto de vista Da ancestralidade De você não ter que Esconder Quem é você Para você ser Admitido Numa empresa Entendeu Nos cargos Nas hierarquias Estatais Ou das empresas Privadas Quando eu observei Tudo isso Eu falei Bom, eu não vou continuar Fazendo essa pregação De que existe um mundo Cheio de oportunidade Que é a pregação Do capitalismo Onde os meninos pobres Um dia vão ser Meninos ricos Eu não estou a fim De estimular Um tipo de corrida Dessa para o sucesso E passei a fazer Uma crítica Da ideia Do mérito Eu não acredito Em mérito E não acredito Em empreendedorismo Nos termos Em que ele é Implementado Por empresas Por governos E eu acho Que diante Da necessidade Da carência E da exclusão Que muitos Das nossas Contingentes Vivem Algumas pessoas Vêm a oportunidade Do empreendedorismo Como uma fuga De um mundo Perdido Tipo assim Eu venho De um lugar social Onde a gente Só leva porrada É preso É discriminado É sacaneado Então eu vou tentar Sair daqui Então vira Uma coisa assim Aí depois Quando você conseguir Sair dali Você vai ter mérito Os caras vão dizer Está vendo Ele conseguiu sair dali Ora O meu povo todo Continua ali Eu saí dali E isso tem algum sucesso Nisso Eu vi isso Como uma questão Que tinha que ser Posta em debate E que ela tinha Que estar na nossa Consciência Eu ordenei um pouco Dessa crítica Sobre a ideia Da humanidade Em um livro Que eu publiquei O ano passado Com o título De ideias Para adiar O fim do mundo E algumas pessoas Até pensaram Que eu estava Fazendo um comentário Sobre escolhas Que a gente Podia fazer Do ponto de vista Social Ou até do ponto de vista De novos recursos Tecnologias Que adiasse O fim desse mundo Pensando Um mundo Como O planeta Terra Na verdade Eu estava Botando em questão É esse mundo Desigual Constituído Nos últimos Talvez Dois mil anos Que exclui Que exclui A diferença E que marcha Firmemente Para constituir Um clube De humanos Vencedores E que morram E que morram Os vencidos É isso que o presidente Da república Fala Quando dizem Para ele Você viu Que já morreram 50 mil pessoas E ele Vira e fala E daí Esses Esses são os vencedores E eu não faço Parte desse clube Não quero fazer Parte dele Então Se nós formos pensar Como inspirar mudanças A partir de um De uma constatação De mundo Em Colisão Colisão Nos termos Da ecologia Porque nós temos Alertas Que o clima do planeta Já chegou A um ponto De não retorno Apesar de algumas pessoas Acreditarem Que se a gente Parar tudo Ainda tem chance De algum retorno Do ponto de vista Da mudança climática Mas não é consenso Na verdade O painel do clima Onde os cientistas Atualizam dados Sobre a situação Climática Do planeta Sobre a mudança Da biosfera Do planeta Sobre o dano Nos oceanos Eles dizem Para a gente Que mesmo Que a gente Parasse tudo Nós estamos Numa rota De colisão Onde a ecologia Do planeta Vai Excluir A maneira Que os humanos Operam A sua subsistência Da maneira Que o trem Passa aqui Na beira do rio Voando Levando minério Da maneira Que a mineradora Joga lama Em cima do rio Da maneira Que se disputa O domínio Sobre a água Nós estamos Num momento No nosso país Vivendo Uma transição Da privatização Das fontes De água No nosso país Coisa que já acontece Em outros lugares Do mundo Agora nós estamos A bola da vez As corporações Estão comprando Os aquíferos Os lugares Onde tem Grandes reservatórios De água Que a gente Poderia ter Como um bem comum Elas vão virar Proprietárias disso Nós estamos diante De um mundo Que afirma A economia Neoliberal Como uma coisa Eficiente Capaz de dar Saúde Segurança E alimento Comida Para todo mundo Então nessa lista De segurança Saúde E comida Essa lista Que chega a ser Uma vergonha Ela passa A significar Continuar vivo Ou morrer De fome Morrer Desassistido Porque a ideia É que o Estado Não tem obrigação Nenhuma De cuidar Do cidadão Se a humanidade Queria convencer A gente De que um dia Nós iríamos Ser cidadãos E participar Dessa experiência Comum Os Estados Nacionais Estão mostrando Que não E os Estados Não estão Interessados No bem comum Os Estados Estão interessados Em administrar A vida Né E Algumas pessoas Que já Se deram Ao trabalho De olhar Criticamente A filosofia Eles vão Se encontrar Com um cara Chamado Michel Foucault Que diz Que o Estado Quer mesmo Decidir Quem ele Deixa Ficar vivo E quem ele Deixa morrer Então o mecanismo De governança Global é Quem nós Deixamos Ficar vivo E quem nós Deixamos morrer Ganhei água Maravilha Bom Eu sei Que nós Temos A expectativa De que Essas duas falas Provoquem Questões Dos nossos Queridos Que estão Nos acompanhando Daqui A gente não vê Quem está Nos assistindo Eu já estou Na fila Aqui já Para poder Fiquei super Provocado Eu já estou Na fila Vou passar Na frente Do pessoal Que está No Facebook Acompanhando Obrigado Então Passo a palavra Tá bem Obrigado Eu acho assim Eu fiquei Muito contemplado Pelas falas De vocês Em vários sentidos Por questões Raciais E afins Estou muito mais Dentro da fala Da Rosana Quando ela fala Da questão Das pessoas negras No Brasil Mas também Entendendo Esse lugar Também Desse espaço Onde que a gente Também tem Um lugar Ali também Com os povos Originares Nos povos Indígenas Brasileiros Também Que estava aqui Muito antes Disso tudo E assim Eu não sei Veio uma coisa Na minha cabeça Muito forte Que na fala De vocês dois Eu não sei Vou usar uma referência Que meio pop Mas tem um livro Que virou filme Agora é um seriado Nesses canais De streaming Que chama Snowpier Que é a ideia De um trem Que eles criam Com o fim do mundo Por causa das mudanças climáticas E esse trem Fica circulando O mundo E algumas pessoas Foram escolhidas Para viver Dentro desse trem Porque o mundo Se congelou E esse trem Mantém uma parte Da parcela Da população Viva E eu tipo assim Escutando vocês Falando assim Eu me senti Que hoje Nós estamos vivendo Nesse trem já E é o trem Do integracionismo Ele mudou de nome Na verdade Foi transferido Para a gente Essa lógica Do mimetizar Então assim A gente mimetiza Quando a gente usa A roupa Que é definida Para que a gente Seja aceito socialmente Como que a gente Usa o cabelo O que a gente aprende Onde que a gente estuda Os títulos Que a gente tem Então parece que a gente Está dentro De um grande Movimento De E que me leva Para uma outra questão Quando você provoca Muito A outra questão Das tecnologias E a Fins Que é um campo Que essa parte De tecnologia e inclusão É um campo Que Eu provoco isso muito Dentro da comunidade Dos felos da Ashok Também no trabalho Que eu faço Também no Favela E tudo Que muito se questiona Sobre a questão Das máquinas Que vão vir A inteligência artificial Os robôs E colonizar a Marte E tudo E Há uma coisa Que as pessoas Sempre falam assim Ah, porque os algoritmos Matam, né? Os algoritmos Toda essa questão Das tecnologias Mais digitais E Hoje de manhã Antes dessa Dessa conversa Com vocês aqui Eu estava Enfletindo também Sobre uma outra coisa A gente fica Muito preocupado Com essa questão Do que as tecnologias Mais digitalizadas Dessa extração Que a gente faz Da Terra E transforma Em artefatos E tudo Do que ela vai fazer Com a gente Mas eu lembro De alguns algoritmos Algoritmos Tipo minha avó E minha mãe Do jeito delas Olharem A gente já sabia Que podia ou não Fazer alguma coisa Que já era um algoritmo Que ia te Colocando ali No lugar Do que pode O que não pode E querendo ou não Se você for mais Para o campo científico Sei lá Estudos Tipo malucos Tipo do Pavlov Por exemplo Já era A lógica Te condicionante A humanidade Sociologicamente Antropologicamente A gente já vive Dentro de algoritmos Quando vocês falam Todos esses algoritmos Da população negra Ser integrada E aí você está falando De perda das relações Com as religiões Com a questão Da relação Com a Terra E o que é Terra O que é Contato com Com a questão De um jardim Ou com a floresta Quando já vai Muito para a questão Também dos povos indígenas Então assim A gente já está dentro De uma máquina Tipo assim A humanidade Virou essa máquina Muito forte Que vai condicionando A gente Porque se a gente Não fizer isso A gente não vai conseguir Acessar aquilo E aí eu fico pensando A gente ficou Tanto medo Desses robôs Artificiais Chegarem E hoje Nas falas De vocês Eu sinto Que a nossa Busca realmente Por se integrar Porque eles tiraram Deles o poder De um programa De integracionismo Muito forte Sobre a gente População negra Povos indígenas Do Brasil E terceirizou para a gente Que aí entra Pelo consumo Entra pela questão Por mais que eu venho De uma organização Que a gente trabalha Com uma perspectiva Do empreendedorismo Mas muito com o olhar Desse Dessa humanização Que você falou Que não dá para a gente Poder pensar Na perspectiva do mérito Ou de chances iguais Ou de oportunidades iguais Sendo que as pessoas Elas partem De um outro lugar Então assim Desde a questão De linguagem Como que você fala Isso com as pessoas Por exemplo As pessoas ficam achando Que ninguém vai entender O que é um algoritmo De computador Se você explicar Para pessoas Você lembra Quando sua mãe falava Para você não fazer isso Então Dentro de um programa De computador A gente cria quase isso Para falar Que não pode fazer isso Porque senão Vai acontecer isso E é essa mesma lógica Mas aí a gente Traz essa lógica Meio eurocentrada Da linguagem Do que é tecnologia Do que é saber Que aí volta muito No que a Rosana falou Da questão das tecnologias Que já existiam Por causa disso A gente tem que falar bonito Quando a gente vai Para a academia Quando a gente vai Porque as pessoas Quando a gente tenta Trazer para a nossa realidade Eu mesmo Espero que ela não Veja essa live Mas a minha orientadora Lá na Universidade de Coimbra A gente tinha muitas Essas discussões Sobre a questão Da linguagem De tudo e tal Que era isso Porque quando você traz Para mim Quando eu trago Para poder falar Da linguagem Que tem no dia a dia Dentro da favela Dentro da periferia Ou da relação Que eu tenho Com a minha família Que vem lá Do quadro de Jequitinhon E traz outros saberes De comunidades ribeirinhas De pessoas negras Que viviam ali Num território Realmente nessa lógica Do contato com O natural Que a Rosana Isso às vezes Não se aplica Então assim Eu me senti muito disso Que a gente está dentro Desse trem Que a gente entrou nele Comprou o bilhete E para garantir o bilhete É isso Tem que consumir Tem que se adaptar Tem que se adequar Porque senão A gente não vai conseguir Chegar a alguma estação Rosana Rosana Você quer Você quer Falar sobre isso? Está no mute Essa questão Que o João Trouxe agora A gente esquece De voltar o microfone Desliga para o outro Poder falar E esquece De voltar o microfone Desculpa Eu quero Porque quando você fala Quando o João fala Do algoritmo Mas antes do algoritmo Está a política Então é Na realidade A política Que determina O algoritmo Então essa ideia De integração Quando a gente Ou não Eu não acredito Que exista Uma ideia De integração Para a população negra Se você for olhar A história Que eu desse país Eu falei A minha base O meu ponto De sair da questão Do racismo científico Que convenientemente No Brasil Foi varrida Para debaixo do tapete Era muito conveniente Que você varrida Para debaixo do tapete Você simplesmente Tira as responsabilidades Mas quando você Vai ver essa questão Por exemplo Do racismo científico Você tinha datas Que pensavam Quando a população negra Por exemplo Teria desaparecido Da população brasileira Entendeu Essa política Foi muito bem Estrevecida E a gente Não vai se livrar Dessa política Tão facilmente Assim Então antes do algoritmo Vem a política E que política é essa É uma política de extermínio É uma política de extermínio Você vai olhar Discursos Por exemplo Do começo Do século passado E você tem datas Você tem data Que em 2012 Havia uma previsão De que a população negra Já teria desaparecido Ou porque ela teria sido Absorbida Por uma população Entre 500 Aspas Mais forte Melhor Então esse sangue Essas características Negras Teriam se diminuído Ou pelo simples acaso Deixar a população Ao acaso E ela simplesmente Desapareceria Então antes de se pensar O algoritmo Tem que se pensar A política Que está por trás dele A política Que vai determinar Por exemplo Que Quais são as características Ameaçadoras Que o rosto Tem que ter Isso Isso é muito antigo Isso é muito antigo É só Uma Uma atualização De ideias Que vem do século XIX Então assim Quais as características Que um rosto Tem que ter Pelo algoritmo Para que ele seja Considerado um rosto Ameaçador Obviamente Esse algoritmo É que é isso Das pessoas negras Das pessoas Que tem características Não brancas Isso não deixa De ser uma atualização Das políticas Do século XIX Isso é Lombrosiano Dessas políticas Que determinam Que O formato Do rosto Por exemplo Indica tendências Criminadas No indivíduo Quais são esses formatos Quais são essas marcas Que estão no rosto Que indicam Essas Entre aspas Tendências criminosas Então Antes do algoritmo Tem a política Do algoritmo Eu não tenho medo Eu me preocupo Com as pessoas Que estão pensando A política Porque é ela Que vai determinar Essa tecnologia Como ela vai Para que lado ela vai Mesmo porque Eu sou um entusiasmado Da tecnologia Eu gosto muito Eu gosto muito De tecnologia Eu acho que tecnologia Ela não precisa Ter esse lado negativo Esse lado ruim A tecnologia Permite que a gente Fale agora Que a gente Esteja mantendo Essa conversa agora A tecnologia Ela é capaz De fazer coisas Bastante interessantes Agora O problema Não é exatamente A tecnologia É quem está por trás A cabeça Que está por trás O que opera Essa tecnologia O João mencionou Aquele trem Que circula Com 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 Um imaginário Nós todos Que compramos O bilhete O que é interessante Observar É que Aquele trem Não admite Todo mundo E não Admitir Todo mundo É político É uma escolha É uma escolha Política Foi muito bom A Rosana Alertar Que antes Do algoritmo Tem a política E se a aplicação De uma experiência Histórica De exclusão De segregação E de marcação De quem pode Quem não pode Foi apropriada Pelas novas tecnologias E potencializou Esse recurso A capacidade De clivagem A capacidade De controlar As nossas Digamos Os nossos Desvios Digamos assim Do que é Considerado A norma Ela se sofisticou E a própria Tecnologia Agora Aprofundando Um comentário Sobre o que A Rosana Falou A própria Tecnologia Ela vai Chegar Ao ponto De permitir Ou não Que a gente Acesse Se nós Achamos Que a tecnologia É bacana Que a gente Quer fazer O uso Dela Ela já Está Ela já Está Desenvolvendo Mecanismos De Decidir Quanto Eu posso Acessar Dessa tecnologia Então Ela não É universal Já que a gente Estava falando Sobre a ideia Da humanidade Como Uma ideia Universal O acesso Às novas Tecnologias Não é universal Parece Que é Mas quando O João Evoca Os algoritmos Por trás Daquele algoritmo Já tem um dispositivo Que decide Quem de nós Vai ter acesso À tecnologia Que está agora Aparecendo Então A nova Nova tecnologia Ela já vai Discriminar A gente Quem pode Quem não pode Acessar E fazer o uso Dela Vocês Vocês Podem ter Certeza Que parte Das tecnologias Que poderiam Ser pensadas Como disruptiva Aquelas novidades Que ainda Não viraram Produto Que ainda Não tomaram A gente Como consumidores Elas estão Sendo utilizadas Nesse momento Para decidir Quanto Nós vamos Poder ter Acesso A quantidade De acesso Que nós vamos Ter A essas Novidades E É um mundo Que marcha Se aquele trem Está em funcionamento Ele está em alta Velocidade E uma velocidade Cada vez mais Excludente Ela não inclui Ela exclui E Outro dia Uma 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 colega Num debate E que ela é De uma comunidade De um quilombo Na Bahia Ela disse Que A A nossa A nossa Entrada Nesse mundo Das tecnologias E dessas disputas Vai depender Da nossa capacidade De compreender Os campos De disputa Que ela vai Vai depender Da nossa capacidade De entender Esses campos De disputa Para a gente Ter Possibilidades De afirmar Por exemplo Uma vida Que não seja Só Do mérito E do individualismo Que abra Possibilidade Para coletivos Para comunidades Humanas Constituir Formas De vida Associada Com a Ideia Da natureza Da natureza De fato Vivendo Na natureza Então É uma É uma Perspectiva Muito animadora Que ainda Nesse mundo Em disputa É possível Que a gente Pense Comunidades Humanas Que façam A escolha De ficar Colada Na natureza Essa escolha Ela é feita Agora Ela não é feita Depois Quando você Vê o governo Promovendo Uma predação Daquilo que nós Entendemos como Natureza A gente A gente tem Que saber De que lado Dessa disputa A gente está Para a gente Não se associar Exatamente A um processo Que vai ser Cada vez Mais excludente Onde nós Nem vamos Estar mais Presente Agora eu Que estou falando No mute Mas enfim Tem duas Perguntas Aqui Na verdade Três Uma É o Alexandre Perguntando É que como Professor Ele gostaria De ouvir De você Rosane E do Ailton Como que Ele consegue Criar Ou despertar Uma consciência De mais coletividade Colaboração E nos alunos Dele Ele é um professor Vocês preferem Que eu faça uma Uma ou já faço Todas São três A gente pode fazer Uma Então vamos lá Vamos a do Alexandre Então Vamos lá Deixa eu ver Estava falando Do Alexandre Que apareceu Na minha tela Ele pergunta Despertar Uma consciência De coletividade E colaboração Primeiro Em meus alunos Depois na comunidade E assim por diante Olha Eu Com a minha modesta Experiência De professora Acho que não tem Uma fórmula pronta Acho que isso vai Isso varia muito Isso varia muito Mesmo porque as turmas Variam Então eu não saberia Te responder Porque não existe Uma fórmula Pronta Para isso Como despertar Essa consciência De coletividade Mas eu acho Que Pelo que eu trabalhei Não tenho muito Uma experiência De sala de aula Infelizmente Com os menores Principalmente Não é tão grande Assim Mas acho que tem O que voltar Vou voltar lá atrás No começo Quando eu falei De uma ideia Que pelo menos Para mim Faz muito sentido De quilombismo De ouvir Os mais velhos De voltar A pensar Em trabalhos Comuns E trabalhos Que tenham Como ponto De partida Também Aquele conhecimento Talvez já esteja Ali na comunidade Eu acho isso Muito bom Eu acho isso Necessário Por outro lado Uma consciência De coletividade Colaboração Também não exclui As tecnologias Eu sou muito entusiasta Eu gostei muito Quando o Ayrton falou Dessa capacidade De compreender Os clubes De disputa Que estão ali Presentes Na questão Da tecnologia Porque eu me lembro Que eu fui Uma coisa Que me impactou muito Há uns cinco anos Atrás Eu fui a um evento Em Brasília E tinha um grupo De cineastas Indígenas lá E uma das coisas Que eles usavam Eles usavam Obviamente O cinema E a captura De imagens Para contar As suas histórias Mas eles também Usavam Como uma maneira De denunciar Proído Os locais Onde Estava Vendo Desmatamento Eles usavam O Google Earth Para mapear E depois Iam lá Na área De desmatamento E filmavam E jogavam Tira fundo Sem passar Pelas autoridades Brasileiras Brasileiras Porque obviamente Passou Para que Morreu Parou E uma das coisas Que um dos rapazes Desse coletivo Me falou Que me marcou Muito Foi o seguinte Ele falou Nós não criamos Esta tecnologia Mas nós sabemos Muito bem Como usar Nós estamos Aprendendo Muito bem Como usar E isso me marcou Muito Tanto que Como falei Isso já faz Acho que Cinco ou seis anos Que foi Esse encontro Que aconteceu Em Brasília E essa frase Me marcou Demais Nós não tivemos Esta tecnologia Nós não sabemos Muito bem Como usar Então Uma ideia De coletividade Que eu penso Colaboração Hoje Quem tem Os que tem Acesso Obviamente O acesso Não está igual Não é igual Para todo mundo Da tecnologia Mas uma coisa Que me preocupa Muito Gravar os mais velhos Gravar as histórias De vida Para quem pode Só faz com o celular Quem tem acesso Hoje em dia Faz com o celular Quem não faz Faz com o celular De repente Um tem o celular E cinco não tem Pode fazer grupos Enfim Eu penso Que é necessário A gente se ancorar Nesse conhecimento Nessas experiências Dos mais velhos Para trazer de volta A coletividade Mesmo porque Esse mundo Digital A gente fica Muito isolado Eu e a minha Meu celular Eu Quem tem computador Eu A minha Câmera fotográfica Então a gente Fica muito isolado Então não vai adiantar Essa consciência De coletividade Passa Por um aprendizado De um bom uso Da tecnologia Também Então registros Eu tenho pensado Muito nessa questão Dos registros A importância Desses registros Porque essa raiz Que vem com os meses Ela tem que ser fortalecida Quanto mais forte Ela está Mais a gente consegue Fazer frente Sem uma raiz Fortalecida A gente Barca nessa ilusão De que Você mesmo colocou Colocar a roupinha Certa Ter o código Certo É passagem Para entrar Nesse trem E não é E não é Então a gente Só vai conseguir Fazer frente Se a gente Conseguir lidar Com o que O passado Já nos deixa E com aquilo Que a tecnologia Com o futuro Para trazer Ele vai juntar Os dois Para tentar Daí tirar Alguma experiência Positiva Não, massa Eu tenho Mais uma pergunta Que eu tenho aqui Que é mais uma questão Que Eu acho Que está mais Com um perspectivo De reflexão Mas acho Que vocês vão Conseguir contribuir Que é Tipo Se não há mais O que fazer E se é possível Propor uma coexistência Das humanidades Então assim E se o pensamento Branco Neoliberal Encerra Qualquer outra Possibilidade A última Sim Eu falaria sim Para a última Mas enfim Vou deixar vocês Responderem Mas É Que é muito disso Acho que é Uma reflexão Em voz alta Mesmo Para a gente Poder fazer juntos Aqui Passo para o Ayu Que eu acabei de falar Está no mute Ayu Está no mute Obrigado João Valeu Eu estou lendo ainda Uma obra Muito recente Interessante Que tem o título De Nova Razão Do Mundo Essa Nova Razão Do Mundo Ela é Uma Uma produção Muito interessante Porque ela toma Esse tempo Que nós estamos Vivendo agora Quando o neoliberalismo Produziu Essa espécie De Distopia Onde ela Põe limite A nossa possibilidade De pensar mundos Ela Encerra De certa maneira Um período Da história Esses autores Que trazem A Nova Razão Do Mundo Essa obra Desses dois Camarados Dois filósofos Eles dizem Que A A produção De um novo Mundo Ele não Não está Ao nosso alcance Porque ele já Está em andamento E ele já Está em andamento Dentro daquele Formato que eu Mencionei antes Que é de uma Radical Exasperação Da diferença Onde as questões Que vão nos Sindir Não vai ser mais Só a questão Racial Não é só a questão De ser negro Branco Índio Chinês Ou japonês Ela vai ser Uma questão Que já está Em disputa E que ela É iminentemente Ligada Com O capital Uma alta Concentração Da riqueza Num pequeno Clube E essa alta Concentração Da riqueza Do mundo Num pequeno Clube Ela vai Deletar A parte Restante Que não Participa Desse jogo Então não é Uma questão De a gente Desistir Mas é Uma questão De a gente Persistir Na disputa De imaginar Mundos Possíveis Se a gente Ficar rendido A tendência Globalizante E do capital Financeiro Engolfar Tudo Se a gente Se render A isso A gente vai dizer Então não tem mais O que fazer Não teria nem sentido Pensar naqueles meninos Na sala de aula Trabalhando com eles A ideia de coletivo E de pertencer A uma comunidade Nós acreditamos Que tem que fazer Esse trabalho Porque é ele Que vai dar condição Para a gente Discutar As narrativas Sobre o mundo A tendência Do capitalismo É criar Uma narrativa De uma mão só E nós queremos Mundos Que tem Possibilidades De ir E vir Que tem a possibilidade De diversidade Pluralidade E vida E não o capital A gente não Não acredita Que o capital Vai resolver A questão essencial Da humanidade Que é viver A vida Legal Legal Posso só complementar João? Com vontade E se você já quiser Emendar e responder A pergunta da Anaíra Que ela Ela é artista E tipo Estava muito empolgada Assim para ouvir Eu e o da Anaíra Mas eu queria completar Vai lá Por favor Não Seria colocar Um dado Que Quanto a pergunta Não há mais Do que fazer É possível A coexistência Das humanidades Eu não posso Acreditar Que não há mais Nada para fazer Eu não posso Eu não posso Acreditar Nisso No sentido Que eu nem tenho Esse direito Eu penso muito Na questão Dos meus ancestrais Se esse povo Chegou No porão Do que o Pereira Botou um país De pé Colega Não sou eu Que vou dizer Que não dá Para fazer Entendeu Eu acho Que não Temos que ter Uma visão Corderosa Do mundo A gente está Com pouquíssimo Tempo Inclusive Do ponto De vista Das mudanças Climáticas Os cientistas Estão aí Apontando 15 anos Talvez De uma janela Que a gente Possa agir Então nós Temos pouquíssimo Tempo Ninguém está Botando uma lente Corderosa Mas se a gente Colocar Se a gente Achar que não dá Entendeu O que a gente Vai fazer Inclusive Com as crianças Como eu estou Colocando Eu não posso Me dar ao luxo Eu não posso Me dar ao luxo De achar Que não dá Para fazer mais nada Entendeu Acho que é quase Para mim Essa questão A segunda Esse respeito Muito grande Inclusive As minhas ancestrais Eu não posso Me dar ao luxo Eu sei o que fazer Não, não sei Como todo mundo Se alguém disser Nesse momento Que a resposta Está mentindo Porque não tem Mas eu acho Que é nessa construção Nesse embate Com a vida A gente acha o caminho Agora Não sou pessimista Não sou uma pessoa pessimista Mas também não boto Leite Corderosa Então é colocar Realmente todos os dados Sobre a mesa O que a gente Fazer e ir para cima Porque senão Entendeu Não posso mudar Esse luxo Amigão O microfone Isso Abriu O microfone Então A Naira Ela perguntou Que é a última pergunta Que a gente vai responder Aqui para ir finalizando Ela Pensando nessa não adequação Dos grupos Que não fazem parte Do grupo dominante Qual que é a discussão Que precisa ser feita Juntamente com o discurso Que utilizamos bastante Da ocupação De espaços Então é possível Ocupar espaços De fato Espaços Que não foram pensados Por e para nós também Aí pô Rosana Se nós pensamos Se nós pensamos Espaço Como lugar De presença social Coletiva De expressão De uma humanidade Que a Rosana Evocou aqui Que os nossos ancestrais Nos legaram Tem todo sentido E nós vamos ser capaz De fazer essa diferença Porque nós somos No planeta Uns 80 ou 90% Dos excluídos Então Tem uma campanha Andando aqui No Brasil Agora Que chama Somos 70% Se você olhar O mundo Nós somos 90% Da população Do planeta Que estamos disputando Uma outra narrativa Sobre o mundo Então a gente não pode Desistir disso Inclusive porque Nós somos tantos Nós somos A diversidade Que a gente reclama Então a gente Tem isso a nosso favor Nós não somos Uma elite Egoísta Querendo manter O mundo A custa Da destruição De tudo Nós somos Se é possível Convocar Uma humanidade Nós somos O que resta De humanidade Só que nós somos 90 e tantos por cento Da população Do planeta E a gente Tem que ter sentido Da nossa potência Da nossa capacidade De mudar Mas nós ficamos Durante muito tempo Paralisados Diante Da fala Do poder E a fala Do poder Que nos inibe É do poder Da grana Não tem outra coisa É grana Então nós temos Que ser capaz De atravessar Essa fala Do poder Da grana E desautorizar Ela Como governança Do mundo Em tempos Digamos Históricos Anteriores Gente A gente Já está aqui Convocando Uma revolução Mas a gente Sabe Que os processos No mundo Inteiro Já esgotaram A ideia A ideia De revolução Como maneira De transformar O mundo Então talvez O que a gente Vai ter que convocar Agora é uma Evolução A gente Precisa Evoluir Concordo Eu acho Desculpa Não Não Eu só falei Perfeito A Naira Ela coloca De fato Espaços Que não foram pensados Por nós Para nós Eu quero comprar Esse espaço Ou só Eu prefiro Procurar Outros espaços Outras Possibilidades Porque esse espaço Que não foi pensado Por nós E para nós É um espaço Que não me interessa Porque ele está Levando a gente Para o buraco Entendeu Literalmente Está levando A todas as populações Do mundo Eu fico muito espantada Como as pessoas Não se dão conta Do caminho Perigoso Que nós estamos Trilhando Nós estamos Discutindo humanidade Sem saber Se vai ter amanhã Então O barato Talvez não seja A gente Ocupar Esses espaços Mas comentar Outros espaços Espaços Que realmente Possibilitem A vida Porque esses espaços Que nos são dados Eles são justamente O contrário Eles são comentadores De morte Então que espaço É esse Então Eu acho que a gente Vai ter que pensar Nas novas possibilidades A gente vai ter Que propor E vai ter que colocar E vai ter que forçar A porta E vai ter que Como eu já falei Dos indígenas Do cinema Inclusive Utilizando As ferramentas Que já estão Aqui presentes Outro dia Eu estava conversando Isso com uma amiga Ela falou Olha A gente tem que aprender A hackear Esse sistema O sistema Que a gente tem que fazer A gente tem que aprender A hackear Esse sistema Eu acho que é mais Ou menos por aí Usar essas ferramentas Que já existem Que já estão aqui Para tentar Outras possibilidades Porque essas Que estão aqui Já estão Totalmente Já se mostraram Totalmente inviáveis Então eu acho Que é tentar Outras saídas Outras propostas Eu penso Que nós todos Vamos para o buraco Mas eu sou otimista Eu acredito Nos mais jovens Eu acho Que talvez Ainda dê tempo Porque se não Tudo que a gente está fazendo Ainda é Esforço perdido Então eu não posso Me dar o luxo De sair por aí Por essa via Por esse caminho Felizmente Nosso tempo Chegou ao fim Infelizmente Mas fiquei muito feliz Com o convite Da Xoca Para poder estar Aqui participando Com vocês Maravilhoso Poder ouvir vocês Aqui E estar sendo compartilhado Nas redes sociais Eu particularmente Acredito Todo mundo Pela lista De elogios E afins E tudo Pessoal Muito fã Do trabalho De vocês também E eu também sou E acho que eu saio daqui Com uma reflexão Que é a seguinte A gente tem que seguir Em frente Mas com cuidado Com as armadilhas Então assim Quando você fala Da questão dos espaços Que eu quero Ou não quero ocupar Que é isso A gente não cai Nas armadilhas Às vezes do consumo Ou dessa lógica Desse empreendedorismo Meritocrático E tudo que o Ailton Traz E tudo De como que A gente consegue Ir acessando O que é necessário Para a gente Para a gente poder Continuar Se seguir nessa jornada Porque também É muito fácil Eu acho que Hoje em dia Você vê muito Uma população branca Voltando para o campo Querendo ir para o mato Querendo comprar sítio Fazendo e tudo Uma vida Que os nossos povos Sempre tiveram E sempre desejaram E deixando para a gente Essa vida da cidade Com poluição Com essa desigualdade Com tudo E a gente ir atrás disso A gente querendo isso A gente desejando isso Então assim A gente entender também O que é que tem ali De legal Que a gente traz Para a gente E o que a gente Fala assim Muito obrigado Não quero esses lixos Não A gente vai seguir Só com o que é bom Para a gente mesmo Então é isso Agradecer a vocês Se vocês tiverem Algumas considerações finais Obrigadão mesmo Assim pela oportunidade Eu Para mim estou satisfeita Já falei Bastante Já falei demais Troquei Aprendi Eu só posso Agradecer Agradeço O convite Tenho aprendido Por mais difícil Que esteja Nesse período De pandemia Mas eu tenho aprendido Bastante Muito mesmo Desses encontros Que eu tenho Participado Tenho uma Tô com material Aqui Para refletir Muito Produzir muito Então eu só tenho A agradecer A parte O convite As suas ponderações E as colocações Do Ailton Eu sou muito Privilegiada Nesse sentido E eu agradeço Queridos Obrigado pela companhia Eu gostei Do encontro Com vocês O Rick Que não está Aqui na cena Ele disse Para a gente Se sentam Num café Numa sala Com café À tarde A gente não teve Um café À tarde Mas a gente Teve Um ótimo Um ótimo Encontro Onde a gente Pôde refletir Sobre coisas Que vão Além da sala Do café Que implica Na nossa Capacidade De nos afetar Com a vida Para além Dos interesses De um grupo Ou de outro E nos pensando Como Em algum sentido Uma possível Humanidade Botar em questão Para ver se a gente Cabe nela A ideia De ocupar lugares É uma ideia Que estava Na base Das disputas Que a gente Talvez Que se originou Alguns dos nossos Movimentos Das nossas lutas Mas nós estamos No século XXI Com uma capacidade Bem crítica Acerca da ideia De ocupar lugares Nós queremos Constituir outros Mundos E outros lugares Inclusive Porque alguns Dessas Que estão em disputa Eles já estão Envenenados Como o João Mencionou Vamos buscar Mundos Onde afirmam O afeto A vida E a possibilidade De solidariedade Entre os povos E já que tem Algumas pessoas Aqui Bem mais nova Do que eu Mas que podem saber Quem foi Joel Rufino Vamos dar uma saudação Para o nosso querido Joel Rufino Que ele me inspirou Muito lá Nos anos 80 A essa perspectiva De uma possibilidade De solidariedade Entre os povos Constituindo uma solidariedade Não como uma coisa Prévia Que a gente já estava Dentro dela Mas como alguma coisa A se construir Então viva Joel Rufino Querido amigo Viva Um salve Para o Joel Rufino Gente Obrigadão Valeu demais Para quem está aí Nas redes sociais Muito obrigado Por acompanhar A gente aqui Enfim Achei que eu ia ser Fã sozinho E vi que tem muitos Fãs por aí Do trabalho Da Rosana E do Ailton Um abraço Para vocês Até já Maravilha Obrigado